o pai pessoal tudo levado a controle filho um básico tem filho transporte filho um braço do meu braço e vou dar o calvote aqui nossa nossa maria fumaça não sei nem se é isso aí mesmo eu estou usando a 39 39 quilômetros por hora olha aí cara tá bem legal velho isso aqui é interessante de se mostrar porque velho o que a gente pensava que a gente ia rodar a 25 30 quilômetros talvez talvez tá está aqui com 36 36 passageiro e vamos ver aqui os detalhes da nossa nossa maria acho que eu achei sua posição de velha fumaça tá cinco anos cara já rodamos a 18% já de 30 anos tá quando chegar a 30 anos isso aqui vai finalizar e olha o tanto de gente que tem aqui nessa estação cara contando 59 a gente só tem capacidade para para 36 tá na hora de melhorar isso aí velho tá na hora de melhorar isso aí mas vamos continuar o detalhe aqui agora cara o valor é eu não entendi esse valor aqui cara eu tenho que eu tenho um custo de funcionamento por ano é 115 e esse valor aqui cara não sei que valor isso aqui cara sinceramente substância substituição automática o valor que a gente quiser o power rating cara tá medico porque a gente não tá no limite da velocidade do cara porque tá na subida a gente tá fazendo curvas como você pode ver aqui que algumas curvas ele pode diminuir a velocidade do trem ou não nas finanças cara olha aí tudo que é vermelho tudo que é gasto tudo que é verde é tudo que a gente tá ganhando tá a visão geral do trem essa daqui outra coisa que é interessante tá com 1,2 milhões já aqui cara eu não vou gastar essa aqui não tá bom porque tem 2 milhões tá com balanço de 1 milhão a gente poderia estar pagando nossa nossa dívida cara mas não vou pagar agora o que eu tenho obras para fazer velho a gente vai pagar isso aí cara o gráfico aqui anual cara tá 66 37 208k 76 tá tá melhorando cara fica cada vez mais 76k 208k 76 aqui deu uma pancada aqui não sei né aqui no crão bastante aqui e aqui deu uma queda né nesse outro mesmo então mas o bom é que está ganhando dinheiro cara essa estação aqui deixa eu ver velho a gente tá com 38 passageiros cara tem três passageiros então com 38 com 36 da 60 nossa da muita gente cara e aqui tá quanto 42 tem que botar no mínimo 50 cara no mínimo 50 para 60 que a gente vai fazer aqui agora tá gente vai olha olha aí cara olha a infraestrutura já sendo feita tá vendo então os caras estão expandindo cara olha aí já estão expandindo velho olha a infraestrutura cara olha a ligação aqui até outra cidade cara que não tem nada a ver com a gente olha aí então automaticamente randomicamente a gente vai já vai né já vamos providenciando eu vou eu vou esperar cara da gente deixar esse pessoal aqui que é para eu dar um pause aqui rápido e mando ele ir para aqui para a nossa 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 nosso local aqui de fazer reparos que eu vou colocar alguns alguns outros vagões cara que vai ganhar dinheiro atenção o dele depositar o dinheiro a gente a pausa atenção e pronto 138 ganhou e vai lá meu filho que eu vou botar mais uns três vagões e você aí cada um é seis deixa eu ver quanto tá aqui mais ou menos que eu tenho eu sou muito não sou muito bom em matemática não bora ver e bora ver fazer cálculos aqui cálculos e cálculos tá jogo tá pausado vou comprar aqui três cara na verdade está usando esse aqui esse cara aqui tá é seis passageiros então 6 6 12 24 36 é isso 36 com 6 42 tá com uma 6 6 18 48 com 6 e e 53 é isso por aí então todo mundo aqui já tá comprado definir todos linha 3 cara pronto o solto jogo agora vai ser feliz agora cálculos aí você fez o cálculo certo aqui cara 54 52 tão perto vamos lá cara tá deixa eu ver aqui ok pegou todo mundo isso aqui quando despejar aqui lá embaixo cara nós a gente vai ter que ter um um veículo mais forte cara que a gente fazer essa subida aqui que tá quebrando antes a subir a descida e dessa embalado cara 10 com 40 fechado sabe tá aqui tem um ponto aqui 59 vai ficar só longe depois de ver esse cara depois de ver isso cara deixa eu ver aqui logo vamos mudar essa linha aqui cara a linha 3 vai se chamar em salvador alagoas pronto e pronto ele tem salvador alagoas tá aí as outras linhas também interna também tá dando lucro que eu sei que eu posso melhorar esse aqui para pegar essa quantidade de pessoas talvez a gente fazer isso para fazer só o cara para ver eu não queria comprar não vou comprar dois com dois todos para a linha amarela vai lá pronto melhor aí o o o rendimento da gente que deixa eu ver aqui aqui precisa aqui precisa de mais dois também cara vamos lá 12 definir todos minha vez vai lá cara ou melhor aí ou melhor aí essa frequência aqui cara é quanto mais frequência continua de passar mais fácil a gente passa no ponto mais passagem a gente pega para fazer a a a a distribuição aqui na nossa vamos lá olha aí cara mudou lá tá tá nossa nossa estaçãozinha tá beleza tá ficando filé tá ficando decente tá a gente vai fazer aqui agora cara começar a pensar em outras coisas cara como por exemplo trazer comida para cá velho e isso aqui eu vou ter que ter investimento bom cara eu vou esperar um pouquinho aqui perguntar tem dois cá aqui vai fazer investimento que eu vou fazer cara eu vou tentar levar aqui o que o ferro e eu vou tentar levar nossa cara tem que fazer uma volta assim ó levar para cá comida da comida leva para cá cara 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 a comida velho tem que levar para parte de que azul tá e a parte azul cara da cidade e logo no centro aqui né cara e eu não posso fazer nenhuma obra aqui sem destruir a nossa gente vai pagar um monte cara que eu vou exemplo cara vou dar aqui para fazer para vocês e puxar uma pista velho aqui ó ó 200k velho sabe velho que roubo velho 129k e 50 aqui dá para fazer cara tentar puxar aqui sai para poder alimentar aqui no centro o comércio cara com um pão pão que possivelmente já botar uma estação aqui velho daqui para cá ou não né velho pode não botar uma estação também aqui essa que para tirar essa bolinha aí e para botar algumas carroças cara de e para alimentar aqui né aqui eu faço já que vai ser tenso né velho a carroça não posso fazer daqui para cá daqui para cá e trem e eu tenho aqui para cá velho e será que e será que aqui eu boto carroça né cara para mim para cá né cara umas 200 carroça aí deixa eu ver quanta carroça eu tenho aqui se eu posso colocar aqui deixa eu ver aqui vou dar um exemplo aqui carrocinha cara leva tudo tá a comida leva comida cara mas é quatro de comida cada carroça cara e cada carroça quatro de comida aqui tá produzindo aqui tem um limite de sem nossa cara tá a nossa a nossa vai ser e é que a carroça anda com quantos quantos quilômetros por hora cara e deixa eu ver e 15 quilômetros por hora cara e aí pega não sei se vai ser legal de fazer isso aí não velho trazer carroça para cá eu posso fazer um trem aqui rápido vou vou sabe entrou pegou saiu entrou pegou saiu alimentou alguma coisa rapidinho pode esperar um pouquinho aí para para a gente ter mais lucro velho eu poderia estar pegando ouvindo outra coisa outra cidade cara deixa eu ver se eu acho outra coisa legal aqui ou melhor eu pego queria focar isso aqui logo primeiro para ser nosso carro-chefe e depois a gente passa partir para outro local locais cara outros locais mas eu tô vendo eu tava vendo aqui a oportunidade legal daqui velho e dessas duas cidades aqui ó sabe fazer um sistema de trem também nessas duas cidades aqui problema é que não vai dar tanto dinheiro quanto tá no lecino aqui lá são duas cidades grande cara que eu vou esperar um pouquinho ainda vou ter uma pancada forte aqui eu posso trazer desse cara para cá quando elas cresceram desse cara para cá comida e daqui leva a comida também para cá e daqui para cá eu fazer eu vou fazer combustível cara de combustível vendo para essas três cidades mas eu preciso de grana cara eu preciso de dinheiro que eu preciso que isso aqui desse de certa velho quando isso aqui desse de certo e ficar com 2k aqui na mão velho eu vou tentar fazer isso aqui velho eu posso pagar empréstimo para fazer isso velho né mas aí vai ser uma obra forte cara sabe eu vou tentar fazer com o meu próprio dinheiro cara vamos esperar um pouquinho vou esperar um pouquinho 2k 2k e meio outra vez para ver para você não vai ser nada eu vou esperar um pouquinho vamos lá pronto vamos lá vamos lá gente já temos 2k aqui já olha olha o tempo que eu fiquei parado aqui velho só vendo o jogo cara rodar porque a gente precisa de dinheiro é 1865 cara então deixa eu fazer uma coisa logo aqui interessante lá para vocês perceberem eu que eu já tenho aqui ó deixa eu ver velho aqui que eu vejo não linhas linhas tá eu tenho veículos aqui cara aqui ó que eu já tenho já tô 15 anos tá vendo 15 15 anos ou seja o tempo limite dele já chegou ao fim cara então quanto mais eu tenho veículo dessa forma aqui com a gente mas ele vai me custar mais cara tá olha aí mas ele vai me custar mais então eu preciso trocar esses caras aqui agora que eu faço aqui me é um clico aqui posso jogar fora não gera essa finanças grave veículos olha aí tá vendo 15 minutos substituição eu vou pegar aqui todos os 100 porcentos 100 porcento eu vou ver com substituição de ver aqui é aqui tá tá esse cara aqui agora eu botei o cara eu botei o cara ou ele vai substituir quando chegar a 100 porcento ou seja e ele vai substituir sabe gradativamente cara eu vim aqui na linha 2 aqui também não precisa nem voltar a câmera mas eu quis tá eu quis veículos ali cara tá vendo substituição eu escolho o veículo que eu quero que substitua ok e aí ligo ou e deixa aí que os caras vão fazer eu sei que vou ter gasto tá mas eu preciso fazer isso agora e para a gente é fechar esse nosso vidrozinho cara vou tentar levar comida daqui para cá e aqui vai fabricar eu vou levar o grão zoolgado daqui para cá daqui para cá daqui para que eu vou botar um trem aqui para mim então um trem vindo para cá dois três 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 tá gente um para aqui para levar a comida aqui para tomar esse pessoal de comida de alagoas que o pessoal tá aqui pobre de comida tá e vamos levar para cá também para salvador também que a galera também tá precisando de comida também tá gente vai trazer para cá e para cá eu sei que essa ladeira que eu vou precisar de um trem com mais mais velocidade cara talvez se possa ajudar a gente tá deixa eu ver logo aqui ó aqui eu tenho também um trem aqui cara aqui deixa eu ver pelas finanças linha cara linha linha isso pela linha velho pela linha eu tenho veículo que tem 15 anos cara eu tenho mais 15 anos com esse veículo aqui tá são 30 anos que eu poderia trocar por esse cara aqui ó que veio agora o bolsinho 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 isso aqui é 40 km o cara 45 é o peso ele é duas toneladas mais pesado o poder cara 90 se tem mais força isso aqui tem mais pau é esforço de uma situação aqui extração aqui vai para 15 e aqui 20 ou seja ele é muito bom para tentar subir cara 30 anos agora o problema que ele tem um custo a mais cara né tem isso mas vamos pensar adiante cara deixa eu ver que trem trem de carga eu vou vir aqui ó eu não quero passar por cima desses caras aqui para não demolir os campos velho que interessante importante para gente deixar as coisas produzindo ó você pode ver aqui ó que vocês que colocar aqui ó você pode ver que automaticamente o material já vem para essa estação cara então coloquei a estação aqui e eu vou colocar outra estação aqui velho que a gente precisa né de carga velho e ela se meter esse aqui viu eu acho que você tá bom sim cara o que é que eu vou tentar puxar dois cara deixa eu ver se tá se tá bom porque é vai ser porque não vou conseguir puxar outra coisa lá atrás cara ou assim tá melhor e você tá melhor cara beleza e agora vou fazer estação aqui velho para que a gente possa né para que a gente possa né conseguir suprir essa necessidade desses caras aqui bora ver o mínimo que eu te gasto tem que se vai ter três aqui mesmo cara deixa eu ver e pronto jogar estação aqui agora casa de carga é só de carga cara deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui agora e eu acho que assim tá bom eu passo pri essa demanda aí de comida cara eu não posso entrar mais para senão ao difícil vai ser mudando o difícil vai ser demolido e difícil eu acho que tá bom cara e pronto pronto beleza vou puxar logo aqui essa movimentação para cá e quando foi tá bom para ser mais rápido possível e aqui vou puxar para cá velho que vai ter uma curva né até fazer aqui logo uma logo aqui né cara como é que vou fazer aqui velho eu acho que tá bom isso e calma isso e aí tem que vir gente aqui cara então o problema é que a gente fica né o ponto 70 km aqui a beleza e 120 aqui também para ter mais velocidade possível 120 km aqui né é o 72 aqui pronto aqui vou ter uma curva cara o salvou na e pronto pronto o e aqui velho o 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 vai ser aqui mesmo cara, deixa eu ver aqui, vai ser aqui mesmo tá, vou puxar aqui um trivo aqui tá aqui mesmo, pronto, 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 não tem problema, tá aqui mesmo pronto, e aqui pode vir pra cá também, pronto, nossa, não tá pronto não velho, aqui ficou, aqui ficou meio tosco cara, tá pronto não velho, tá, pega aqui ó vou levar agora, agora sim velho, pronto, vou botar aqui a sinaleira aqui, nessa estação aqui isso, aqui, pra essa pista, e pra essa pista daqui, tá aqui, não sei o que tem aqui não, pra galera ter cuidado aqui, tá, beleza, vamos fazer aqui cadê a sinaleira, ok, pessoal, não, trem, trem, cadê a sinaleira velho, ESC, trem, não é aqui, não é aqui, trilho aqui, sinaleira tá, beleza, tô aqui, você tá vendo que tá de costas, tá gente, de costas pra gente aí ó aqui, aqui, ela fica de frente pra quem vai pra lá, tá, tá, então de frente pra quem vai pra lá, aqui tá aberto, se eu botar aqui ó, vai ficar pra quem vem de cada estação então, uma aqui, trazer 3K e outra aqui ó ESC, essa sinaleira aqui, é pra essa pista aqui, quem vem dessa direção aqui, aí eu cheguei aqui, se tiver verde, deixa, se ela suspeite vermelha, ela fica travada aqui, a mesma coisa pra gente, tá tá, então, se um dos dois vier pra cá, e aqui tiver cheio a estação, aí eles não passam, ou seja, não tem risco de colisão tá, onde é que eu compro aqui agora o trem, beleza, vou comprar esse trem aqui, dois desses, vou fazer o teste, dois desses agora, esse daqui agora, comprar o que cara, deixa eu ver, não, na madeira, não, aqui, grãos, mas o que vem de cada qual, esse daqui né, hum, é diferente, grãos vou comprar sabe quantos grãos cara, que vagão cara, hum, nossa, que tenso, cliquei errado, grãos, um, dois, três, quatro, cinco, pronto clica aqui nesse maisinho, bota, ó, nesse cara aqui ó, só pra grãos cara tá, então ó, aí eu já vim aqui, já vou colocar uma linha aqui agora, eu tô fazendo isso que eu tô com mais segurança cara, tá, pra fazer isso aqui porque, pra gente tô com risco de passar vexame aqui, que é, falir cara, linha três cara, linha grãos, depois eu boto aí, isso, não é possível como você não consigo botar o caminho pra parar cara pausa ah tá, falei que merda, entendi agora entendi entendi cara, porque não é possível né, claro, não foi feito certinho aqui não, vou tentar puxar aqui agora agora, agora isso, eu tô gastando dinheiro cara pronto deixa aí que vamos fazer que foi uma obra errada, o engenheiro fez errado aí pronto agora sim cara, então usamos a cabeça um pouquinho né, um pouquinho, um pouquinho esses caras que eu vou pegar grãos tá aqui, vou levar pra cá cara agora daqui pra cá pra cidade cara, vamos lá e tome de trem cara, eu vou usar um desse aqui também tá, vou comprar esses caras aqui, cadê, 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 cadê olha comida velho eu vim de cinco né, um, dois, três, quatro, cinco seis gastando dinheiro todo cara todo cara uma coisa que é interessante que eu tô botando esse peso todo nesses três cara mas eu não tô, é, é, vendo a possibilidade do cara não ter sucesso pra carregar isso aí eu vou até ver isso aqui com vocês agora gente então daqui ó vai pra cá velho pronto e o jogo já, já, já pegou aqui grão cara essa fábrica aqui ó ela tá produzindo 36 agora tá de limite sem cara então eu tenho que ter um um trem que carregue sem limite quando ela chegar no limite cara ela vai expandir automaticamente eu já falei pra vocês já tá então daqui já vai saindo entendi pausa aqui vou tocar na linha linha 4 mas ele tá saindo, deixa eu ver não ele tá esperando sabe que ele tá esperando que ele precisa disso aqui velho ó a sinaleira cara e se bota a sinaleira aqui ó ele vai parar aqui quer ver? e aí ó, tá vendo? ele vai parar aqui quando o outro passar ele passa, ele passa velho tá tá interessante, tá bem feito cara também depois os caras erram, os caras lançam os jogos mas depois os caras erram que a galera também né, começa a dar as ideias e tal falam, o cara já parou vai esperar o outro vir cara eu poderia fazer duas linhas, mas eu não quero tá? é só pra aquele primeiro passo agora ele tá fazendo dois de pão aqui ó onze de pão cara então ele tá recebendo aqui ó os produtos no caso no caso só grão fazendo pão de grão tá? e aqui ó, pra alimentar o pessoal aqui de Alagoas cara bora ver aqui qual look a gente vai ter um abraço para o próximo vídeo fui